O corte é um dos primeiros processos da confecção e eu já percebi entre meus alunos e até mesmo artesãos mais experientes que é um dos processos que mais exigem esforço mental e esforço físico e eu costumo dar duas dicas para esses tipos de problemas e a primeira é a prática quanto mais experiência o artesão tiver com a ferramenta, melhor o tempo de trabalho e a intimidade que o artesão adquire através da experiência dá a ele a noção de comportamento do couro independente do tipo de curtimento, do tipo de acabamento e da espessura que ele venha a ter por isso é muito importante treinar o corte observando todos os detalhes da confecção e isso vai te ajudar a ter mais segurança e concentração nesse processo exigindo assim menos esforço mental e a segunda dica que se refere a esforço físico é saber escolher as lâminas ideais para cada finalidade e para te ajudar com essa escolha nesse vídeo eu separei quatro tipos de lâminas e minhas recomendações para cada uma delas e ainda no final eu vou te dar uma dica de ouro para você conseguir executar o corte com maior facilidade e se você ainda não sabe escolher suas ferramentas e precisa aprender mais sobre tipos de curtimento de acabamento, de espessura do couro o curso Método Pinali é um curso 100% online onde eu compartilho todo o meu conhecimento sobre o trabalho em couro através de vídeo aulas que você pode assistir onde e quando quiser você pode se inscrever no curso através do link que eu vou deixar aqui na descrição minha primeira lâmina que eu vou estar falando aqui é esse estilete de lâmina trapezoidal esse estilete é indicado para o corte de matéria-prima mais espessa e uma das vantagens é que você pode facilmente substituir as lâminas dele a fim de obter aí sempre uma boa fiação e esses estiletes aqui costumam ter uma boa ergonomia isso quer dizer que vai te permitir uma melhor empunhadura além disso as lâminas deles são mais espessas e mais fortes podendo assim executar cortes com mais firmeza aí você pode facilmente encontrar as lâminas em materiais de construção ou lojas de papelaria por exemplo e uma outra lâmina que sempre utilizo aqui com bastante frequência é esse estilete aqui de precisão pela sua empunhadura esse estilete é indicado para cortes curvos e a mão livre também sem uso de guias como uma régua por exemplo e pelo formato do tipo caneta e pela angulação da lâmina ele é indicado para cortes mais detalhados e mais precisos e outra lâmina bem comum no trabalho em couro é a faca japonesa e ela é indicada tanto para cortes quanto para desbaste sua principal característica é essa lâmina aqui na horizontal que é afiada apenas de um lado esse outro lado aqui é reto e além disso sua empunhadura é favorável tanto ao trabalho paralelo à bancada quanto ao trabalho perpendicular à bancada e por último temos aqui a faca meia lua e o seu formato permite diversos tipos de corte por exemplo você pode realizar o corte rolando a lâmina exercendo certa pressão contra a bancada ou até mesmo realizando cortes exercendo pressão direta no couro contra a bancada além disso você pode utilizar essa parte do ângulo maior da lâmina para realizar cortes retos como também o seu formato permite utilizar essa ponta aqui para realizar cortes mais detalhados saber escolher a lâmina ideal para cada situação permite realizar um corte mais preciso, mais alinhado e mais fácil como prometido a dica de ouro para obter um bom corte é a afiação e esse processo deve ser executado sempre que você sentir alguma dificuldade durante o processo de corte por isso eu recomendo sempre manter um estrope à disposição para renovar o fio da lâmina sempre que necessário e nesse vídeo você viu que alinhando a experiência a escolha correta da lâmina e uma boa afiação o processo de corte se torna cada vez mais prazeroso e principalmente satisfatório foi um prazer poder compartilhar esses conhecimentos com vocês obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.